Olá pessoal, dando sequência aqui no vídeo, tá bom? Essa é a nossa antena tubular compacta, né? Dual Band. Ela transmite em VHF em meia onda e UHF em 2,5 oitavos. Quer dizer, ela tem duas vezes, é meia onda para 5 oitavos, tá bom? Ela é feita aqui, então, é feito tubular, né? Na parte radiante. E tem um complemento do plano terra aqui, ó. Completa a dipolo, para fazer a meia onda, tá bom? Uma haste de aço inox, agora todas com ponteira, né? As móveis e as fixas. Ela vai grampear daqui, ó, parafusada, né? Em parafuso de aço inox, numa base de alumínio. E o conector UHF vem protegido aqui dentro. Não sei se dá para a gente verificar aqui, ó. Tá vendo? O conector UHF aqui dentro, aqui. Tá bom? Ela consiste num tubo de PVC, grampos de zinco, né? Ferro zincado a fogo para aumentar a temperatura. Outras abraços suportes aqui para dar sustentação na antena. Parafuso também zincado, né? Uma base de alumínio. E vem outros grampos iguais a este aqui, para fixar em mastro de 3 quartos, tá? Esse mastro aqui é o mesmo de TV, tá bom, ó? Aqui no caso que está com o tripé aqui, ó. Uma base de madeira. Só para ultrapassar o muro aqui. E os parafusos também de aço de inox, tá bom? Somos uma empresa de engenharia. Um décimo primeiro de mercado, tá? Essa antena é muito vendida, porque ela é compacta. Pode ficar numa janela, né? De um apartamento. Para quem mora em apartamento, parabéns. Porque já é uma torre natural, né? E ela é super compacta, tá bom? De alto ganho. Temos casos de clientes falando 22 quilômetros com HT de 4 watts. O BF77S. E vamos ligar essas antenas em breve, né? Com outro mastro aqui. Todas em rádios portáteis. Monitorando a repetidora. Meu, muito obrigado aí por vir nossos vídeos. Um abraço. Não se esqueça aqui de se inscrever em nosso canal. E deixar seus comentários. Valeu aí. Muito obrigado, hein?